Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um VEDA, vídeo todos os dias em abril aqui nesse canal. Já vai deixando seu joinha, já vai se inscrevendo no canal se ainda não é inscrito, já vai deixando seu comentário sobre o que você acha desse tema e vamos lá! Hoje vamos falar sobre os principais gastos que você vai ter assim que você chegar aqui em Portugal. O que é muito importante é fazer aquele planejamento que eu sempre falo, principalmente planejamento financeiro. Então é sempre bom você vir com uma garantinhazinha a mais, principalmente por esses gastos que você vai ter logo quando você chegar aqui em Portugal. Bom, o primeiro grande gasto que você vai ter ao chegar aqui é com aluguel, tá? Então muitos senhorios cobram o calção, né? Normalmente eles pedem um mês, dois meses, três meses, dependendo aí da região que você for, se for uma região muito mais concorrida. Ou de repente se você for alugar diretamente com uma imobiliária, eles pedem até três ou seis meses de adiantamento de aluguel, tá? Então se você vai pagar, sei lá, 300 euros de aluguel, além desses 300 euros do mês, você ainda vai ter que pagar 300 euros relativos aos meses de calção que esse senhorio ou que essa agência de imobiliária te pedir. Então é muito importante que você tenha aí em mente que é muito provável que você pague aí pelo menos, pelo menos assim, no mínimo um mês de calção. Um outro gasto que você também vai ter assim que você chega em Portugal é o gasto com documentação, né? Então você vai ter que pagar aí o seu título de residência, de repente se você vier com a sua família também, você vai ter que pagar alguns documentos de reagrupamento familiar também. Certos documentos, de repente se você não trouxe do Brasil autenticados, você vai ter gastos também com o consulado, você vai ter que ir ao consulado para poder autentificar alguns documentos de repente que você não trouxe. Então mesmo se você vier com tudo certinho, tudo autenticado, você vai ter os gastos aí com o seu cartão, com o seu título de residência e se você vier com a sua família também os cartões deles dentro do reagrupamento familiar. O outro gasto também que você vai ter é gasto com transporte, principalmente se você for morar em grandes cidades, cidades que necessita pegar transporte para poder ir para um lado ou para o outro. Até porque você vai ter que tirar os seus documentos, você vai ter que tirar o seu NIF, você vai ter que tirar o seu NIS, você vai ter que procurar trabalho, então muitas vezes você pode mandar pela internet, mas também você tem que entregar em mãos. Então o gasto de transporte de ida e de volta também pode ser um grande peso aí na sua conta. Então é importante também você vir planejado com isso. O que eu indico é sempre procurar o cartãozinho de transporte da sua cidade para poder fazer, que normalmente você tem muito mais descontos aí do que se você pagar aí por viagem, tá bom? O outro gasto que você também pode ter, muito provável que você tenha, é em relação à mobília da sua casa. Não só móveis que eu digo, mas dependendo, se você alugar uma casa que não está mobiliada, você vai ter um gasto, obviamente, com toda a mobília que você vai ter que comprar para você conseguir entrar na sua casa. Mas por mais que a sua casa já seja mobiliada, sempre tem aquela coisinha outra que a gente tem que comprar, aquelas coisinhas pequenininhas de cozinha, de repente prato, talheres, lixeirinha, produtos de limpeza. Até para você colocar a sua casinha mesmo em dia, com os mínimos de utensílios e coisas que normalmente você precisa no seu dia a dia, também é um gastinho assim, que de repente se você não vier planejado, pode também pesar no seu orçamento. Uma coisa que eu indico que é muito boa é, tem muitas lojas chinesas aqui em Portugal, então essas lojas são excelentes para você poder comprar essas coisinhas mais pequenininhas de casa, sabe? Coisinhas de cozinha, de repente pano de prato, pano de mesa, talheres, enfim, tudo tem lá nos chineses, tá? E se você quiser mobiliar a sua casa, de repente comprar uma coisinha ou outra que falta, de repente um móvel ou alguma coisinha de decoração, também tem a IKEA, né? Eles chamam aqui de IKEA, que é também uma empresa super show de bola. Eu já fui lá na Irlanda, já comprei coisas lá. Essa semana eu também fui aqui em Portugal e elas são bem parecidas. Uma empresa sueca, tá? Que tem móveis super baratinhos. E também uma empresa que não só vende móveis, mas tem várias coisinhas também de casa, coisinhas de decoração. Eu super recomendo essa loja para você. Se você não conhece, procure saber onde tem aí, mais próximo de onde você vai morar. E dê uma conferida que eu tenho certeza que você vai economizar bons euros aí visitando essa loja. Bom, gente, esses são aí alguns exemplos de alguns gastinhos iniciais que você pode ter. Varia de pessoa para pessoa, de família para família e de acordo com as suas necessidades, né? Eu, como digo, é sempre importante você vir com o dinheiro programado para pelo menos seis meses, né? Aqui no país. Até porque você não sabe se você vai conseguir emprego assim de cara. Até porque você tem esses gastos iniciais. Então, eu acho que além desses seis meses mensais já programados, é sempre importante trazer uma margenzinha um pouquinho a mais justamente para esses gastinhos aí. Com documentação, com transporte, né? Com calção de casa, para você também não passar necessidade também, para não se complicar aí nesse início, né? Porque é o início de adaptação. Você ainda está conhecendo o país, ainda está se adaptando. E você já tem problemas financeiros. Assim que você chega, eu acho que pode ser um choque muito grande. Pode trazer, de repente, até uma sensação de mais experiência justamente por falta desse planejamento financeiro. Então, é muito importante você se planejar financeiramente para poder não passar por esses apertos. Tá bom, gente? Bom, espero que o vídeo tenha ajudado um pouquinho a vocês. Tenha aberto um pouquinho a mente de vocês. Claro que, como eu falei, o dinheiro varia de como é a sua família, do tamanho da sua família. Então, não tem como eu te falar sem um dinheiro fixo para você. Mas o que normalmente é indicado é um salário mínimo para cada adulto. De repente, o salário mínimo para um adulto. 50% para a mãe, né? Ou para o pai ou para o segundo adulto. Mais 25% para cada criança. Então, isso normalmente é o que o SEF indica aí. E até mesmo para o reagrupamento familiar, você precisa provar isso que você tem no SEF. Então, eu acho que esse valor é realmente uma conta boa. Porque, normalmente, quando a família mora na mesma casa, né? O valor das despesas, pelo menos do aluguel, das contas são divididas. Então, se tiver os 50%, os 100% do primeiro adulto. Mais 50% do segundo adulto. Mais 25% para cada criança, né? Porque a criança, normalmente, é mais alimentação, roupa, esse tipo de coisa. Eu acho que é uma conta ok que você pode fazer. Então, faz essa conta. Um salário mínimo 100% para o primeiro adulto. 50% para cada outro adulto que for, mais 25% para cada criança. Faz essa conta e multiplica aí por 6 meses. Depois, se der, coloca uma margenzinha um pouquinho a mais para essas primeiras despesas. Tá bom, gente? Um grande beijo para vocês. Não esqueça de deixar o joinha, tá bom? Grande beijo e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho